E os vereadores de Aracaju anteciparam o início do ano legislativo que estava previsto para começar dia 18 de fevereiro. As atividades parlamentares serão retomadas amanhã. A autoconvocação foi feita para a realização de sessões extraordinárias até o dia 13. Neste período serão discutidos e votados vários projetos. E no dia 18 vereadores realizam a primeira sessão ordinária do ano que contará com a presença do prefeito Edivaldo Nogueira.